Davi e seus soldados se infiltram entre os filisteus para atender a um pedido de saldo. Tenho certeza que vai dar certo, Davi. Espera pra ver. Mas aqui tem mais do que você precisa, Davi. Pra meta do rei Saul, sim. Agora, pra minha meta, não. O senhor que pediu pra Davi trazer um dote pela Mikau? Será que ele já conseguiu? Não tem. Este programa tem o patrocínio de... E aí E aí E aí